Música Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Plantio da soja avança e atinge 21% da área plantada no Brasil. Paraná registra semeadura mais lenta em 8 anos, de acordo com o levantamento da AG Rural. Nos Estados Unidos, chuva impede avanço da colheita em algumas regiões. Em Minnesota, máquinas atolam com o excesso de umidade no solo. E mais, três consultorias projetam preço para o milho em 2020. E você vai ver também que em busca de mais mercados, presidente Bolsonaro vai a países da Ásia, Oriente Médio. O roteiro inclui Japão, China, Arábia Saudita e outros destinos. Os detalhes, as análises, tudo a partir de agora, porque o Mercado e Companhia já está no ar. Música O clima está atrapalhando o avanço da colheita da safra americana em Evansville, Minnesota. Por lá, o engenheiro agrônomo Luiz Guilherme Lousana relata que as máquinas estão atolando no campo por causa do excesso de umidade no solo. Boa tarde, Keren. Boa tarde a todos os telespectadores do Mercado e Companhia. Bom, exatamente, a situação aqui nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, mais precisamente ao oeste do estado, não tem sido nada boa para a colheita. Devido à nevasca da semana passada, o solo ainda está muito encharcado, muito úmido, dificultando bastante o processo. Embora a maioria dos maquinários aqui sejam equipados com esteira, ainda estão sendo facilmente atolados e dificultando bastante. Começamos a escolher milho e soja na quarta-feira, interrompidos ontem por chuva, e a previsão para os próximos dias também não são tão favoráveis, a previsão de chuva e uma possível nevasca para o dia 30. As chances não são tão expressivas, mas há possibilidade. Estive perguntando aos produtores aqui da região sobre o seguro, qual a possibilidade de acionar o seguro. Eles falaram que existe sim a possibilidade de acionar o seguro, mas ainda preferem esperar para tentar colher o máximo que conseguirem. Quanto à umidade do milho, muita gente bem perguntado, está em torno de 28% a 30%, mas isso não é problema para eles, pois a maioria deles contam com secadores, então quanto à umidade não tem sido um problema. Bom, é isso. Obrigado a todos aí. Obrigado, Kellen, por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui participando e passando um pouco da realidade do campo dos Estados Unidos para vocês. Obrigada, Luiz. Guilherme Lousada, direto dos Estados Unidos. Obrigada pela sua atualização. E vamos agora ver como está a situação em outra região dos Estados Unidos. Vamos conversar com o Gustavo Philipsen, brasileiro, que está em Dakota do Norte. Gustavo, fala ao vivo conosco. Boa tarde. Como é que estão os trabalhos de campo por aí nesta segunda-feira, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Os trabalhos aqui ainda estão mais atrasados que em Minnesota. A partir de ontem à noite iniciou a chuva, a previsão de hoje é a chuva. E os trabalhos estão bastante atrasados, até aqui na Dakota. Você está me ouvindo, Guilherme? A soja foi bem maior que em Minnesota. Perfeito. E no momento as áreas estão muito úmidas, sem condição de colheita. Qual é? É necessário aguardar mais alguns dias. Diga para a gente qual é a expectativa de produtividade. Ela foi afetada aí pela neve e agora por essa ocorrência de chuva, que pode retardar um pouquinho o trabalho de campo? Então, a soja, no momento em relação à produtividade, se for comparar à nevasca, não afetou. A cerca de produtividade era da soma de todos os fatores durante a safra, que se iniciou pelo atraso do plantio, temperaturas mais baixas, excesso de chuva, e agora essa neve intensa que teve e o atraso na colheita. Então, os trabalhos estão atrasados em torno de 30 dias. E o milho teve uma perca com a nevasca, sim, porque ele ainda não tinha atingido a maturidade fisiológica. Então, com certeza, terão algumas perdas. A função não vai ser tão grande, mas pode ser contabilizada. E a tendência é que seja contabilizada no próximo relatório de ida. Pois é. Há uma grande expectativa por esse relatório. E essas imagens que eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar, em tela cheia, para a gente ver com mais detalhes, são imagens que você fez quando ficam na Dakota do Norte e evidenciam essa preocupação com o clima e o efeito dela também nos trabalhos de campo e no potencial produtivo, tanto da soja quanto do milho, né? Isso. Essas imagens eu fiz na sexta-feira à tarde, nas áreas aqui ao redor de o quê? Nas áreas de soja e milho. E o clima até foi saborável para o derretimento da neve. Quinta e sexta as temperaturas foram boas para descongelar essa neve. Só que como foi muito intensa, o acúmulo de água é grande. Até porque, anteriormente da neve, os campos já estavam com muita umidade devido ao excesso de chuva. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, você disse que a chuva está atrapalhando o trabalho de campo, que deve ter um pouco mais de atraso na região onde você está. Qual é a conversa entre os produtores americanos aí? Qual é o tom? É um tom de otimismo, acreditando que logo, logo o tempo já vai firmar e vai dar para colher bem? Ou é um tom mais de preocupação? Qual é o sentimento que você percebe? Em ambas as partes. Eles estão preocupados, sim, porque cada vez a janela de colheita é menor e os trabalhos estão muito atrasados. Porém, a longo prazo, até final de novembro, as previsões é de certa colaboração do clima. O que estão fazendo, em muitas fazendas, estão colocando esteira nas máquinas, tração, rodado triplo, para auxiliar e diminuir os problemas e maior atraso ainda na colheita. Tá certo. Muito obrigada, Gustavo, pela presença ao vivo dos Estados Unidos, região de Dakota do Norte. A gente agradece pelo relato, pela atualização para todos nós brasileiros que estamos ansiosos para saber o desdobramento dessa safra de grãos norte-americana. Bom trabalho para você, volte sempre. Muito obrigado. Obrigada a você também. E vamos já saber qual é a previsão do tempo para os próximos dias. A Desirê Brand já havia falado em risco de neve, até para regiões do Cinturão Agrícola. Atualizados os mapas, eu quero saber qual é o cenário que a gente vai ter ao longo destes próximos dias, se essa neve ainda aparece no seu radar e se essa nevasca ali, comentada pelos brasileiros que estão nos Estados Unidos, também aparece nos seus mapas para o final do mês. Desirê, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. Olha, em relação à semana passada, o risco de neve diminuiu um pouco, a previsão de risco de neve diminuiu um pouco, mas não está descartada. De qualquer forma, tem previsão de chuva, o frio continua e em alguns lugares a combinação de temperatura muito baixa e a previsão de precipitação pode resultar em neve, sim, em algumas localidades, sobretudo no extremo norte do Cinturão de Grãos. Isso acaba pegando o Minnesota e da Cota do Norte, principalmente. As imagens de satélite mostram um sistema frontal deixando o céu carregado, inclusive nestas áreas produtoras, ou seja, pode ser que não tenha neve agora, neste começo de semana, mas tem muita umidade. Isso também atrapalha, porque conforme a neve derrete, mantém o solo muito encharcado e tem essa chuva que está caindo agora neste início de semana por causa deste sistema frontal que se formou e está provocando até mesmo temporais. Para estes próximos dias, o acumulado de chuva não é tão elevado, mas o que preocupa é o que está previsto para estas áreas aqui, mais ao norte do Cinturão. Para as outras áreas, trata-se de uma chuva menos intensa, em alguns lugares nem chove, como é o caso aqui de Illinois, por exemplo, e a temperatura nestas áreas não é tão baixa. Agora, olha a temperatura para estas regiões onde tem previsão para uma certa precipitação. Temperatura abaixo de zero. É justamente nestas áreas que não está descartado o risco para a queda de neve ao longo destes próximos dias. Semana que vem, diminui a condição de chuva em grande parte do Cinturão Agrícola, inclusive nas Dakotas, na região de Minnesota, mas o frio vai continuar, com temperaturas abaixo de zero, já a partir aqui do norte de Illinois para cima, ou seja, se não der neve, e não deve dar, porque vai diminuir aí a condição de instabilidade, pode ser que a gente tenha o risco para a formação de geadas na semana que vem. Na outra semana, que vai do dia 1º ao dia 5 de novembro, diminui ainda a condição de chuva, deve chover apenas aqui nas áreas mais ao norte do Cinturão, e a temperatura continua baixa. Na verdade, Kellen, a chuva pode até diminuir, mas o que vai diminuir também são as temperaturas. Quanto mais a gente chegar perto do final do ano, maior é o risco de temperatura muito baixa, e aí qualquer previsão de precipitação pode resultar em neve, o que pode continuar a atrapalhar os trabalhos de colheita da região. Obrigada, Desirê. Eu que agradeço. Até daqui a pouco para a gente falar de condição para plantio aqui no Brasil. E vamos até Chicago, nos Estados Unidos, onde está o analista de mercado da MD Comodities, Pedro Deineca, que nos traz as novidades do mercado. Pedro, há hoje um ambiente em que os investidores monitoram a perspectiva do volume a ser colhido e a qualidade da safra de soja diante dessas condições climáticas. Qual é o tom que você está observando? Qual é a tendência de preços, hein? Tranquilo, Kellen. Eu estava apenas dizendo que o mercado poderia simplesmente fechar entre agora e primeira semana de novembro, que todos ganhariam mais. Eu quero dizer que, com isso, o mercado não tem direcimento claro por agora. A área do novidades da colheita norte-americana, como vocês estão acompanhando, ela vem de uma forma bem lenta até aqui, porém, principalmente na semana passada, deu uma reacelerada. Devemos ter aí uma acelerada boa no relatório desta tarde, aqui nos Estados Unidos em relação à colheita. Mas não adianta. São opiniões, muitas opiniões diferentes. As colheitadeiras dizem o que dizem, mas, na realidade, ninguém sabe o que vai colocar no relatório de novembro. Então, termos bastante volatilidade em relação a esse relatório de novembro. Poderemos ter surpresas grandes, sim, mas precisamos ver também o que as colheitadeiras vão falar nos próximos 60%, 70% da colheita norte-americana, tanto de bilho quanto de soja. E, é claro, aguardar novidades maiores frente à situação entre China e Estados Unidos. O famoso fase 1 do acordo que foi anunciado pelo presidente Trump. Até agora, não temos detalhes e o mercado espera. Pois é. Aí, a questão é saber que tipo de tendências a gente pode observar nos preços, porque há pouco nós mostramos algumas máquinas atoladas, com toda a umidade no solo. ainda essa previsão de tempo frio, claro, mas ainda com risco de mais chuva. Todo esse processo de lentidão pode gerar fôlego no preço na Bolsa de Chicago? Gerar oportunidade para o produtor brasileiro que vier 1 dólar a 4,14 hoje, Pedro? Aquela, oportunidades já existem, né? Nós estamos com as cotações bem acima de onde estavam há um mês, dois meses atrás. Então, às vezes, a memória é curta, né? As pessoas, a gente tem aqui a soja quase 1 dólar acima de onde estava, e o pessoal aguardando o câmbio, dando excelentes oportunidades ainda. Então, principalmente para quem ainda não vendeu, para quem tem muita coisa para vender, precisa cobrir o sete de caixa, o mercado já está dando oportunidades. Então, se vai dar oportunidades maiores ou não, você perguntou de tendências. O que eu quis dizer nesse primeiro relato que eu fiz é que não há uma tendência clara entre agora e o relatório de USDA. A única coisa que poderíamos dizer é que não acreditamos que o mercado vai simplesmente derreter o que toda essa situação de um plantio atrasado, de uma incógnita ainda muito grande em relação aos números reais da safra norte-americana, o que isso traz é um certo sustento às cotações, mas, de forma alguma, significa que o mercado tenha fôlego agora, sem novidades concretas, tanto do possível acordo, quanto das condições reais, de fato, dos números reais que a gente possa vir a ver, não foi parando e construindo muito em cima da... Tá certo. Pedro, eu vou te interromper. Infelizmente, a gente perdeu de novo o seu áudio no finalzinho, mas está muito claro o seu recado de que, com todas as incertezas envolvendo o clima e também guerra comercial, o que dá para ter agora de claro é que esses cenários, eles sustentam o preço. Isso não significa que deve haver uma nova alta. É isso que você, basicamente, trouxe para a gente, certo? Correto, Kelly. Temos que esperar maiores novidades para o mercado poder, quem sabe, pegar um fôlego para novas altas. Pedro Deineca, obrigada por abrir a edição de hoje, direto de Chicago, nos Estados Unidos, com as informações da safra norte-americana. Volte sempre. Uma boa semana para você. Para vocês também. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.